O vídeo a seguir é mais indicado para quem se inscreve no canal e deixa o seu joinha. A Casa Branca divulgou no fim da semana passada sua proposta de orçamento para a NASA em 2018. E diante das promessas de cortes violentos de gastos feitas por Donald Trump, até que foi suave. Uma redução de apenas 0,8% com relação ao nível de 2017. No total, o Topo é Tudo quer dar à NASA 19 bilhões e 100 milhões de dólares. Aí tem aquele pessoal que diz em voz de mimimi. Nossa, mas pra que gastar tanto dinheiro no espaço com tantos problemas aqui na Terra? Então, breaking news! A Terra também é um planeta e seus problemas podem ser estudados do espaço. Ou melhor, poderiam. Trump acha má ideia gastar dinheiro em nosso próprio planeta. O presidente americano passou a faca no setor de geossciências, com um corte de 102 milhões de dólares. Três satélites de observação da Terra que estavam sendo planejados foram cancelados. Assim como a despesa com instrumentos que já estão no espaço, a bordo do satélite Discovery, focado em estudos da mudança climática. Aquela conspiração chinesa, manja! E nos planos de exploração espacial, tudo nos eixos. A NASA seguirá desenvolvendo seu foguetão SLS e a cápsula Orion, para viagens tripuladas à Lua e futuramente à Marte. Trump também pretende seguir financiando o plano de transporte comercial à Estação Espacial Internacional. O único corte foi aquela ideia meio maluca de capturar um asteroide e colocá-lo em órbita lunar para ser visitado. O setor de missões interplanetárias se saiu bem, e o orçamento prevê recursos para o desenvolvimento de uma missão orbitadora destinada à Europa, a Lua-Oceano de Júpiter, assim como o próximo jipe marciano, com lançamento marcado para 2020. Trump só não designou grana para o desenvolvimento de um módulo de pouso em Europa, algo que só estava andando até agora por pressões do Congresso, que, aliás, ainda terá o poder de restituir esse e outros projetos, conforme discutir e emendar a proposta orçamentária do presidente. Legenda Adriana Zanotto